É possível imaginar um mundo sem a existência de Deus? É possível haver uma sociedade organizada sobre valores, sobre ética, sobre moral, se não houver algo, uma força acima de todas que coordene tudo isso? Existe sentido na nossa existência? Essas são perguntas que os religiosos vêm fazendo há muitos éclos. Essas são perguntas que animam a vida de muitas pessoas. Nós vamos tentar exatamente tratar dessa concepção e de outras concepções para que cada um possa entender melhor aquilo que crê e aquilo que os outros creem e aquilo que dá uma explicação para tudo. Religiões, uma das grandes chaves de introdução à compreensão do homem. Prazer, carnal. Nós iniciamos hoje uma série que vai tratar de muitos temas e decidimos que o primeiro tema de muita relevância para muita gente, um tema que toca muito a minha pesquisa, a minha vida acadêmica, é o tema das religiões. Decidimos também dividir os vídeos em cinco subunidades, cinco vídeos. O primeiro deles hoje vai tratar exatamente do conceito de religião. Nós falaremos do que é religião, nós falaremos das dificuldades do campo conceitual religioso, falaremos também da tipologia das religiões. O segundo vídeo vai tratar do primeiro monoteísmo, ou seja, o judaísmo. O terceiro vídeo vai tratar do cristianismo, também aparentado com o judaísmo. E por fim, o quarto vídeo vai tratar do islamismo, religião monoteísta fundamental para a história das sociedades. No último vídeo, nós teremos uma interação direta com o público, uma live, para que todos possam participar diretamente, expressando suas questões, suas dúvidas e suas contestações. A palavra religião parece fácil. Aparentemente, quando eu falo em religião, você sabe exatamente o que eu estou falando. Quando eu pergunto qual a sua religião, você vai responder, eu sou cristão católico, ou eu sou cristão evangélico, ou eu sou judeu, ou eu sou islâmico, ou eu tenho uma fé pessoal, mas não frequento nenhuma instituição, ou eu sou ateu, ou eu sou agnóstico. Aparentemente, quando eu falo de religião, todo mundo sabe o que eu estou falando. Mas não é tão fácil. Um grande especialista contemporâneo, Jacques Derrida, diz que o termo religião é provavelmente o mais claro e o mais obscuro de todos os conceitos humanos. Por quê? Vamos começar com a palavra. Você já deve ter ouvido falar que religião vem do verbo religar, do latim religar. É também verdade, mas Benveniste, um especialista francês, chega a dizer que essa etmologia, ou seja, essa busca de uma origem do conceito, através de religar, é uma invenção cristã. Não é de fato a origem, já que em Cícero, já que em Agostinho, nós temos o sentido de reler, de revisitar e não apenas religar. Então, quando eu falo religião, especificamente eu deveria estar me referindo a um contexto cristão que inventou essa palavra inexistente fora desse contexto religioso e usada em diversos sentidos. Para muitos especialistas, eu não posso falar de religião indígena. Para muitos especialistas, eu não posso falar de religião do hinduísmo, porque todos esses conceitos pertencem a um campo muito específico que diz respeito ao ocidente, diz respeito ao cristianismo, particularmente à Idade Média e à Idade Moderna. Em todo caso, eu vou utilizar num sentido muito amplo aquilo que você e eu começaremos entendendo. Fé é um campo pessoal. Fé é um elemento subjetivo, é um sentimento interior, é uma convicção minha, é algo absolutamente meu. Religião é coletiva e ela pressupõe a junção de muitos tipos de fé, de muitas pessoas que se agrupam em grandes unidades, religiões menores ou maiores, mas não apenas a fé subjetiva de cada um, mas também a grande questão que é a religião. Então, quando eu falo de convicção pessoal, eu estou falando de um campo interno, muito difícil de ser demonstrado. É aquela pessoa que diz, com um sentimento de total veracidade para o seu mundo, eu sinto dentro de mim que existe um Deus, eu sinto dentro de mim que existem forças superiores a mim, e em geral, eu sinto que essas forças me protegem, que essas forças dão destino, e que há uma vida após a morte. Isso já é um grande, grande recorte para a ideia de fé. Agora, quando eu frequento uma sinagoga, quando eu frequento uma mesquita ou uma igreja, quando eu participo de um rito, quando eu entro, por exemplo, no campo de um sacramento católico, quando eu faço alguma cerimônia judaica ou islâmica, a minha fé se torna mais externa, mais social, e nesse caso, ela se torna de fato uma religião. Hoje é muito comum, especialmente no mundo do século XXI, que as religiões sejam sentidas muito subjetivamente. É aquilo que nós chamamos de customização da fé, ou customização das religiões. Cada um pega do campo religioso, e às vezes misturando diversas tradições, aquilo que mais agrada ao seu universo, ou mais diz respeito à sua convicção. Hoje é comum que a ideia de autoridade tenha diminuído bastante, e a customização se torna, então, uma regra. Algo que a pessoa cria sua própria maneira de ver, viver e trabalhar a questão religiosa. Tudo isso nós trataremos nos vídeos que vocês estão assistindo agora, e irão assistir logo em seguida a sequência. Religião é fundamental. Sem ela não podemos explicar a maioria das sociedades. Sem ela não tem sentido grande parte da história da arte, da literatura, e da própria maneira da gramática das sociedades se relacionarem entre si, e com a ideia que elas fazem de além, ou a ideia que elas fazem de sagrado, ou a ideia que elas fazem de vida após a morte. Existem duas maneiras para entender a questão do enfoque da análise religiosa. A primeira maneira diz respeito a pegar conceitos como oração, prece, ou rituais, ou tipos de sacrifício, e tentar fazer um recorte amplo, que una, por exemplo, o sacrifício no jejum judaico, o sacrifício no jejum islâmico, o sacrifício no jejum cristão. E através do termo sacrifício de jejum, eu vou aproximar as religiões do ponto de vista conceitual. Então, um chamã da Sibéria, um líder religioso na Sibéria, ele exerce uma função religiosa, um pajé de uma sociedade tupi brasileira, exerce uma função religiosa, um jesuíta italiano do século XVI, exerce uma função religiosa. Quando eu aproximo, pelo conceito, quando eu aproximo esses grandes recortes que eu vejo, que são percebidos como fenômenos externos, este enfoque nós chamamos fenomenologia. Um termo que veio da filosofia para a questão religiosa. O exemplo mais comum de enfoque fenomenológico é o exemplo de Mircea Eliade, um especialista em religiões, uma certa injustiça, porque ele trabalhou muito a história das religiões, porém, ele trabalhou com essa ideia também geral de pegar o homem religioso, esse homo religioso, esse homem que está em diversas formas, presente em diversas religiões. Quando eu sou fenomenólogo das religiões, eu interpreto, por exemplo, que os enterros rituais da pré-história, colocar o corpo de uma forma específica, junto a amuletos, não apenas jogar o corpo em um buraco, mas fazer um enterro ritual se aproxima de um comportamento religioso e eu posso falar, então, em uma religião pré-histórica. Eu posso falar em uma religião greco-romana. Eu posso falar em uma religião cristã através de ritos, através de orações, através da ideia já citada de sacrifícios. O enfoque fenomenológico é muito frequente. Muitas pessoas expressam coisas como todo mundo tem uma religião. Todas as religiões levam ao bem. Todas as religiões, no fundo, são maneiras distintas de buscar o além ou algo mais, ou algo acima daquilo que eu posso ver, acima do visível. Existe um outro enfoque. É a escola histórica. Aquela que vê que, na verdade, eu não posso especificar conceitos. A escola histórica não pode, por exemplo, ver apenas um grande recorte. Ela vai dizer que, sim, existe uma oração no judaísmo. Sim, existe uma oração no catolicismo. Mas, fora a palavra oração, o que sente um judeu especificamente, o que expressa um católico especificamente ao fazer sua oração, é completamente diferente um do outro. A escola histórica não trabalha com a fenomenologia. Ela trabalha com a especificidade de cada religião. Não apenas a especificidade da religião em si, mas ao longo do seu disseminar geográfico e ao longo do seu disseminar histórico. Ou seja, ao longo do seu espaço e do seu tempo. Cada religião é diferente das outras e é diferente dentro dela. Ser católico no século IV depois, por exemplo, do nascimento de Cristo, não é a mesma coisa que ser católico no século XIII, não é a mesma coisa que ser católico no século XXI. Ser católico no sul da Espanha, durante uma sexta-feira santa, não é a mesma coisa que ser católico, por exemplo, nos Estados Unidos contemporâneos. Ser católico não é a mesma coisa no tempo e no espaço. As religiões mudam. A ideia de limbo que foi tão trabalhada ao longo da Idade Média e Moderna foi declarada como uma ideia que provavelmente não existe recentemente pelo Papa. Ou seja, as religiões mudam. Mudam no tempo, mudam no espaço. As religiões nascem, crescem e morrem. E aí você, claro, vai ficar pensando, mas uma religião morre? Religiões muito antigas. Religiões que duraram mais de 3 mil anos, como a religião egípcia, que duraram mais do que o cristianismo e o islamismo atuais, desapareceram por completo. Ninguém mais cultua Osíris. Ninguém mais cultua Ra. Não há mais mumificação no sentido de acreditar em uma outra vida que precisa preservar a matéria desta. E muitas religiões indígenas, as religiões da Mesoamérica, que cultuavam Quetzalcoatl, por exemplo, o Itzilopochtli e outros deuses como Tlaloc, também não existem mais. Então as religiões também podem morrer. Claro que você vai pensar, mas o meu Deus é eterno. O meu Deus é para sempre. Talvez assim tivessem pensado também os egípcios. Talvez assim também tivessem pensado os sacerdotes mexicanos do século XV, por exemplo. Em todo caso, o enfoque do historiador não é um enfoque para dizer que uma religião é viva ou morta, mas entender o processo que transforma, torna única, dá características, faz crescer, faz expandir e assume as diversas formas que cada religião toma no nosso mundo ou no passado em relação ao momento presente. Religião é um termo muito complexo, como nós estamos vendo, e apenas para fins didáticos. Apenas porque eu preciso criar um conceito, como eu crio o Renascimento, como eu crio o Barroco, como eu crio esses conceitos gerais, que na prática são difíceis de serem vistos de forma específica, eu vou tratar de um conjunto, um grande grupo de rituais, de crenças, de textos ou não textos sagrados, e este campo didático existe. Eu posso pensar, por exemplo, didaticamente em religiões monoteístas, aquelas que concebem a existência de um único Deus, criador de tudo, em geral, onipotente, onisciente e onipresente. Eu posso pensar em religiões dualistas, eu posso pensar em religiões animistas, aquelas que fundem o sagrado na natureza, dissolvem Deus ou a ideia religiosa nas árvores, nas plantas e assim por diante. E posso, por fim, pensar igualmente em religiões que nem chegam à categoria que nós entenderíamos por religião, constitui um outro campo de pensamento, como o Budismo, por exemplo, que não trabalha com a ideia de um Deus onipotente que dê sentido a tudo ou com a ideia de uma alma ou com a ideia de uma eternidade de um Deus e de uma alma e de um único sentido, de única meta. Cristianismo em geral, judaísmo, islamismo são exemplos de religiões monoteístas. O Zoroastrismo persa é um exemplo de religião dualista. As religiões animistas, as mais antigas do planeta Terra, existem ainda entre povos aborígenes, por exemplo, da Austrália. Existem em grandes grupos essas religiões animistas. São uma classificação nossa, etnocêntrica, ou seja, baseada na Europa, que entende que existe uma religião mais sofisticada que cria uma teologia e uma mais próxima da magia que seria o animismo, o que não é verdade. Cada grupo percebe de uma forma nenhum grupo é melhor ou pior do que os outros. E por fim, como eu já citei, quase todas as expressões budistas não trabalham com a ideia de um único Deus criador, sentido, início, meio e fim de tudo. Não é apenas a ideia de Deus que muda de uma religião para outra. É a própria ideia de demônio, que pode ser monodemonismo, uma única entidade do mal, polidemonismo, ou seja, muitos demônios, em religiões como a católica, especialmente na Idade Média e Moderna. O demônio era visto como um inimigo de Deus, alguém que testava e tentava destruir a obra divina. No livro de Jó, de tradição judaica, o demônio tem outro sentido. Lá ele é uma espécie de tentador, mas que não funciona contra a obra de Deus, mas funciona como alguém que vai testar a convicção e a fé das pessoas, como ele testa de Jó, e Deus tem que autorizar que isso ocorra. Em religiões dualistas, a força do mal pode ser autônoma e igualmente dona de poder. Nada é igual em todas as religiões. Nada é igual dentro das próprias religiões. Nada é igual nas maneiras pelas quais as pessoas lidam com a ideia da religião. Em todo caso, se nós descermos caso a caso, nós vamos descobrir que cada pessoa tem uma determinada concepção de Deus. Cada pessoa tem uma determinada concepção da função de Deus. E cada pessoa tem uma concepção, mesmo pertencendo a um grupo religioso, de que o seu Deus, as suas entidades, as suas forças sobre-humanas, ou a única força poderosa, se ela conceber um Deus totalmente monoteísta, funciona de uma maneira muito especial para ela. Eu falei de concepções de Deus, falei de concepções de demônio, podemos pensar em Deus como única fonte de poder, podemos pensar em Deus como fonte de poder, mas que eu posso pedir o auxílio de santos, por exemplo, como no catolicismo, podemos pensar em oração pelos mortos, como fazem, por exemplo, os católicos, podemos pensar em outras expressões cristãs, nas quais não se reza pelos mortos, porque a ideia de Deus ser influenciado no julgamento é uma ideia estranha, ou é uma ideia absurda, já que Deus não é um juiz que possa ser influenciado. Todos os ritos, todas as formas de conceber religião são totalmente distintas umas das outras. E é claro, quando eu trabalho com o etnocentrismo, quando eu trabalho centrado na minha convicção de que eu sou a verdade, eu vou considerar a minha ideia correta e todas as outras ideias erradas, ou todas as outras ideias desviadas da única, que é a minha. Essa é uma postura comum em algumas religiões, outras insistem no ecumenismo, o diálogo entre as religiões, e, por fim, existe também uma visão mais sincrética de que tudo é igual, tudo é parecido, todas as religiões levam o bem, ou cada religião corresponde ao seu estágio atual de desenvolvimento. De um ponto de vista mais acadêmico, mais universitário, o tema religiões não era um tema muito tratado por historiadores no passado, ou tratavam como algo dentro de um recorte amplo chamado sociedade. A mudança começa no século XIX, mas nós podemos falar de duas grandes obras, uma de 1912, de um francês chamado Emile Durkheim, que lançou as formas elementares da vida religiosa, tentando distinguir um pouco totemismo, religião, magia. E em 1917, o alemão Otto Rudolf lançou a religião tentando inserir sobre o pensamento mágico, o pensamento racional, algo que vai ser muito forte exatamente nesse período pré e durante a Grande Guerra. A partir dessas obras, e claro que obras anteriores, nós passamos a ter o campo religioso como um campo específico do conhecimento, como um campo que podia se descolar do total das sociedades e podia ser pensado de uma forma muito mais ampla. Mas há sempre um problema. Todos esses pensadores, todos esses analistas de religiões eram europeus. Europeus que pensavam o mundo a partir do que eles sentiam como religião. Europeus que classificavam religiões que tivessem uma teologia elaborada. Europeus que classificavam a partir da ideia de livro sagrado ou de religiões de salvação como o cristianismo. Europeus que pensavam que religiões que não tivessem um livro sagrado, que não tivessem os cultos elaborados de uma liturgia religiosa europeia, necessariamente seriam religiões inferiores ou religiões que não deveriam ser considerados no mesmo patamar. Nós somos muito marcados por essa ideia até hoje. Tentando distinguir o que é sempre complicado apesar dos esforços de antropólogos e historiadores sobre o que vem a ser especificamente magia e especificamente o que é religião. E como as pessoas sentem que algo seja mágico ou como as pessoas sentem que algo seja religioso. em que momento termina uma teologia algo que vai além da física uma metafísica em que momento termina uma ideia mais ou menos elaborada e teórica e começa uma prática centrada apenas em objetos mágicos. É muito difícil separar. Quase todas as religiões por exemplo apresentam símbolos. Os símbolos são desenhos prédios imagens locais de culto coisas com as quais você identifica aquela religião que se tornam metáforas que se tornam metonímias daquela religião todas as religiões de alguma forma externam aquilo que elas acreditam através de imagens materiais através de imagens simbólicas isso seria magia ou seria pura teologia pura religião são perguntas complexas que nós trataremos disso em vários sentidos. Vamos dar um exemplo muito claro de análise religiosa a partir de um texto que provavelmente você conhece que provavelmente todos conhecem porque é um dos textos fundantes da cultura ocidental que é a Bíblia. Vou pegar do Gênesis o primeiro livro da Bíblia cristã e da Bíblia judaica ou seja da Torá e do conjunto de livros Bíblia para os cristãos que narra a criação do mundo no Gênesis esse primeiro livro palavra de origem grega Bereshit em hebraico narra a origem e lá lemos o seguinte No princípio Deus criou o céu e a terra a terra estava deserta e vazia as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas Deus disse faça-se a luz e a luz se fez Deus viu que a luz era boa Deus separou a luz das trevas a luz Deus chamou o dia e as trevas chamou o noite houve uma tarde e uma manhã o primeiro dia desse texto bastante conhecido peguei aqui a tradução da CNBB poderia ter pego outras traduções nosso objetivo não é a análise da tradução mas de uma questão religiosa em primeiro lugar em uma religião monoteísta na qual Deus é onipotente não há oposição a sua criação Deus diz faça-se a luz e a luz surge a luz aparece Deus tem o poder de criar do nada e seu poder não encontra nenhuma oposição isso é comum as religiões não na religião grega nas religiões indígenas da América por exemplo há várias tentativas de criar o homem há várias tentativas de refazer o homem existem choques entre os deuses na Grécia entre Zeus e o seu pai como seu pai entrou em choque também com o seu avô nessas religiões não existe um Deus onipotente que pré-exista tudo e que faça do seu poder algo que não pode ser barrado ou contestado quando eu leio essa narrativa que é tão cara a nossa tradição ocidental eu estou inserindo no texto ou retirando do texto uma determinada concepção de Deus Deus pré-existe a tudo Deus é anterior a matéria Deus é anterior ao tempo Deus é anterior ao espaço e Deus diz faça-se a luz e a pura vontade de Deus e a pura palavra de Deus cria essa luz se nós pegarmos outras narrativas como o Popovum dos Maias ou a Teogonia de Exíodo na Grécia nós vemos uma narrativa completamente diferente uma concepção de Deus completamente diferente de uma criação que não tem nenhuma relação com essa mas guarda em comum com essa uma ideia genética uma ideia de gênese ou seja de origem de onde eu vim para onde eu vou qual o sentido disso a preocupação das religiões monoteístas é inserir todas as coisas em uma determinada ordem em uma determinada lógica religiosa que explica de onde eu Leandro vim de onde cada um que me escuta veio para onde vamos qual o sentido da existência quem criou tudo tudo isso faz muito sentido desde que você compartilhe essa ideia de religião monoteísta não faz sentido para outras religiões não faz sentido para outras expressões religiosas é exatamente a religião com a qual nós estamos acostumados um único Deus criador onipotente que tudo produz e não encontra nenhuma oposição é esse texto sagrado que molda nossa maneira de ver a religião de conceber Deus e de limitar a nossa ideia a essa concepção que é distinta de todas as outras concepções religião se torna assim uma caminhada através de fontes como essa de práticas históricas que vão produzindo uma gramática de ver o mundo de inserir o homem na história de organizar valores bem e mal eventualmente pecado eventualmente outras ideias que vão produzindo uma determinada conformação que eu vou achando cada vez mais natural e estranho quem não tem a mesma conformação a mesma gramática ou a mesma crença que eu tenho tudo isso faz parte de um campo amplo bastante variado e por vezes contraditório das chamadas religiões pegando o exemplo do Gênesis comum a tantas religiões monoteístas nós podemos ver que cada texto expressa uma concepção de Deus uma concepção sobre a origem do mundo uma determinada concepção de tempo talvez você tenha notado que ao invés de dizer que foi amanhã e a tarde do primeiro dia o texto fala que foi a tarde e amanhã do primeiro dia porque na concepção tradicional judaica a festa começa na véspera e um dia começa na véspera ou seja o sábado o shabat começa no pôr do sol da sexta-feira por isso que no Gênesis aparece a tarde primeiro e depois amanhã todas essas concepções todas essas maneiras de encarar o sagrado elas constituem a identidade própria de cada religião que de tanto repetir no nosso meio de tanto fazer disso inclusive nossa sociabilidade nós tendemos a ver como total ou uma única coisa correta essa é uma característica cultural de muitas religiões monoteístas eu posso ter religiões onde você estabeleça uma determinada negociação com Deus por exemplo Abraão negocia diretamente com Deus quando fala para não destruir Sodoma e que vai negociando o número de pessoas justas que deveria existir em Sodoma para que ela não fosse destruída Moisés negocia com Deus também Jesus negocia com Deus Pai dizendo afasta de mim esse cálice católicos de outro jeito fazem promessas fazem novenas fazem sacrifícios como abster-se de uma carne abster-se de um prazer para negociar há religiões onde essa negociação é mais forte há religiões onde essa negociação existe de uma forma mais fraca cada uma expressa uma determinada concepção do mundo para o historiador essas questões são muito importantes porque marcam exatamente a historicidade a especificidade a maneira de conceber o sagrado e como isso acontece em cada concepção religiosa por isso que as religiões são uma fonte indispensável para eu estudar sociedades não haveria nenhuma maneira de eu pensar a cultura por exemplo da Europa se eu não levasse em conta as concepções religiosas que construíram catedrais que transformaram as pedras em obras de arte que pintaram imagens que produziram textos como a divina comédia as confissões de santo agostinho e que produziram inclusive gestos históricos e de violência como a inquisição tudo isso faz parte do processo histórico religioso tudo isso faz parte de uma transformação essencial para que eu possa entender como eu me relaciono com o sagrado com as ideias de vida após a morte e assim por diante tudo isto se chama religião e agora a partir desse ponto nós vamos começar a tornar mais específico pensando a evolução a tradição a revelação que se chama o judaísmo o cristianismo e o islamismo para que a gente possa notar que mesmo dentro desses recortes existem muitas possibilidades de análise você agora começou a pensar que religião é diferente de fé você começou a pensar que existe um enfoque fenomenológico e um enfoque histórico você começou a pensar que religião se insere no espaço e no tempo você começou a pensar em etnocentrismo religioso e nas diversas concepções de sagrado e no próprio conteúdo variado da palavra religião você começou a questionar e a pensar para que sua convicção possa ser aprofundada para que a sua convicção religiosa ou não possa ser dirigida para um campo de pensamento específico religiões um tema fundamental foi um prazer as mãos são parte das religiões no budismo existem as mudras as posições do buda tocando o solo humildade e apresentando a palma da mão ou imposto de meditação no cristianismo eu posso colocar o Cristo como redentor de braços abertos eu posso colocar como pantocrator ou ensinando eu posso colocar o Cristo mostrando o sagrado coração aquilo que se consagrou como gesto espoca é na verdade uma bênção judaica é uma bênção judaica amenda eu posso colocar